Disseram que eu voltei americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Copando a noite inteira velha batucada Nas rodas de malandro minhas preferidas Digo mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão ensapadinho com chuchu Disseram que eu voltei americanizada Com o burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque do pandeiro E fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei certo zum zum Que já não tenho malho ritmo nem nada E dos balangandantes não existe mais nem mais pra cima de mim Pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Copando a noite inteira velha batucada Nas rodas de malandro minhas preferidas Digo mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão ensapadinho com chuchu Eu sou do camarão ensapadinho com chuchu Mas pra cima de mim Pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Copando a noite inteira velha batucada Nas rodas de malandro minhas preferidas Digo mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão ensapadinho com chuchu Eu sou do camarão ensapadinho com chuchu Eu sou do camarãoわ